Oi pessoal, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e sempre me pedem para fazer mais vídeos sobre nome de curso mas se você tiver interesse em ver algumas outras é só clicar aqui nesse card você vai cair na playlist e lá tem vários vídeos explicando sobre as coisas por exemplo, como a rua Star Freire ou a avenida 23 de Maio mas hoje nós vamos falar sobre a rua Pamplona Pamplona, de onde veio esse nome? Pamplona é na verdade, quer dizer Pamplona faz homenagem a um português que veio para o Brasil e se estabeleceu primeiramente em Rio de Janeiro e logo depois ele veio para São Paulo onde ele tinha várias terras José Coelho Pamplona era comerciante e empresário que ficou mais conhecido por sua filantropia que desejava bastante o hospital da beneficência portuguesa e também foi presidente por alguns anos mas voltando à rua a Rua Pamplona é uma longa via que liga a Bela Vista com a Rua Estados Unidos ela também tem como sentido a Avenida Paulista em mão única e tem um tráfego bastante pesado na área do curso e mais leve em outros horários na Avenida Pamplona existem também vários prédios residenciais mas o mais importante é o da Procuradoria Geral do Estado e esse foi o vídeo de hoje gostaram de me ver à noite? se você gostou desse vídeo deixa o seu like e se inscreva no canal deixa também nos comentários opções ou como eu posso dizer sugestões de ruas que eu possa trazer para o próximo vídeo e não se esqueça de passar lá na playlist e assistir os outros vídeos se você tiver interesse um beijo fofo e até a semana que vem tchau gente tchau 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 tchau